Nós, nesse momento, estaremos fazendo aqui o nosso devocional e louvamos a Deus pelas vossas vidas, cada irmão, cada irmã que nos acompanha e hoje nós estaremos lendo Êxodo, capítulo 25, verso 6, vamos lá Êxodo 25, 6 Azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático Então nós temos duas palavras aí no texto, azeite para a unção e especiarias Especiarias Verso 6 Azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático Então você tem azeite para a unção e especiarias para o óleo da unção Nós estaremos falando somente da primeira parte, azeite para a unção Sheme é a palavra azeite Essa palavra Sheme, ela pode falar de azeite em diversos casos para serem usados É muito importante nós analisarmos que no hebraico fala de gordura, azeite, azeite de oliva E esse azeite, ele era usado tanto para alimento como também para o aspecto medicinal Se vocês analisarem, o próprio texto fala que esse azeite, além desse aspecto medicinal e também como alimento Ele passou a ser usado, claro que será separado, será santificado para o uso da unção Que na verdade ia se configurar como a unção derramada para separar alguém para o ministério Isso é muito importante O texto diz aí em 61, diz que o nosso Senhor Jesus foi ungido 1 Samuel 16, Davi foi ungido, ou seja, a unção, ela vinha para reis e ela também vinha para profeta Quando nós lemos o capítulo 19, Deus disse, tu ungirás o próprio profeta Eliseu em teu lugar Ele falou para o profeta Elias Na verdade, a unção que separava era para especificar aquela pessoa no seu aspecto vocacional Vocacional Então é muito importante a gente atentar para isso E quando nós lemos esse texto bíblico, nós podemos analisar aí Que nós temos a expressão Shemen, vamos lá, verso 6, como é que diz? Azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático Então o azeite para unção, Shemen E quando você vem para 1º reis 17, quando nós lemos 1º reis 17, lá pelo versículo 12 A mulher disse ao profeta Elias, tua serva não tem nada, senão um pouquinho de farinha e azeite na botija Azeite na botija Então preste bem atenção que nesse caso aí, o azeite entrava como alimento Vamos ver Lucas 10, 34 Você vê que em Lucas 10, 34 o azeite não é visto como alimento Ele vai ser usado para curar as feridas daquele homem que o bom samaritano aplicou azeite em suas feridas 10, 34 de Lucas E aproximando-se fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho Muito bem, aí você tem o azeite não apenas como comida No 17, 12 você viu como comida Agora em 10, 34 você vê como remédio Mas quando você vai para a palavra de Deus Vamos ler aí o Salmo 105, aliás 104, verso 15 Quando lemos o Salmo 104, verso 15 A palavra de Deus já não fala do óleo como apenas para a unção no sentido de separar ou medicinal Mas sim trata como um produto para se passar no corpo Para deixar o corpo mais cheiroso, mais sensível Interessante que lá no Oriente, devido ao poder do sol que é muito quente, aquela região Na verdade eles precisavam sempre estar com uma bolsinha de óleo Às vezes a mulher carregava no seio, o homem carregava em algum lugar Por quê? Para se cuidar Olha como é que diz a Bíblia O vinho que alegra o coração O azeite que dá o brilho ao rosto E o pão que sustém as forças Então o azeite para? Que lhe dá brilho no rosto Tá vendo? Então tem irmão que diz assim Pastor, e precisa se tratar E precisa se arrumar E precisa andar cheiroso Olha, a Bíblia já desde tempos antigos Falava disso O homem, ele usava esse produto Como também a mulher A mulher usava o produto para se tratar Para se vestir Ou melhor, para se ungir E para ficar cheirosa O homem ficar cheiroso A proteção da pele Então veja Que em tempos idos Em tempos passados A Bíblia já fazia menção A essa característica Da pessoa andar cheirosa Da pessoa andar organizada E é muito importante Sempre quando eu ministro para casal Eu gosto de falar isso Um homem, um marido Cheiroso para esposo Uma esposa cheirosa para o marido É agradável É bom estar ao lado de alguém Que tem caráter De alguém que tem sinceridade De alguém que tem verdade Mas é bom também É maravilhoso Estar ao lado de alguém Que é cheiroso Que é cheirosa Então a sua esposa Querido irmão Ela tem que ser cheirosa Ela tem que usar os produtos Isso não tem nada de pecado Não tem nada de contrário A Bíblia Veja que o Shaman Ele tem diversos usos E o terceiro uso Que se tem aqui É que ele era usado Para deixar o corpo cheiroso Para deixar o corpo agradável Ora, se nós analisarmos Em 1 Coríntios 6 Lá pelo 19 em diante Nós fomos comprados Por bom preço Diz o 20 Mas o próprio apóstolo de São Paulo Diz que nós somos Templos do Espírito Santo E assim como o próprio Deus Criou o tabernáculo Depois o próprio Davi Sentiu o desejo de fazer um templo Onde tudo era bem organizado Nosso corpo deve ser bem organizado Deve ser bem tratado Isso é maravilhoso Então você tem aqui O óleo para a unção E esse óleo Ele também era usado No tratamento da recepção Quando se chegava em casa Mas eu quero dar mais uma qualidade Vamos ler aí Mateus 25, 4 Amanhã eu estarei falando Sobre as especiarias Mas esse óleo Ele servia para manter As lâmpadas acesas E aí você tem O símbolo glorioso Da presença do Espírito Santo Como diz aí Mas as prudentes Além das lamparinas Levaram óleo Nas vasilhas Ou seja Há muitos teólogos Estudiosos Que criam confusão Para saber Se esse texto É para Israel Ou é um texto Para a igreja Na verdade É tanto para Israel Como para a igreja Porque a ênfase textual É sobre a importância De estar vigilante E quem está esperando o noivo A volta do Messias Deve estar preparado E nada melhor Do que ter a presença gloriosa Do Espírito Santo na vida Sem o Espírito Santo Você não pode aguardar A volta de Jesus Então Shemen Azeite Tem que estar na nossa vida Em todos os aspectos E se nós pegarmos isso aqui E levarmos para o lado espiritual O azeite Como símbolo Do Espírito Santo Nos dá saúde O azeite Como símbolo Do Espírito Santo Nos ilumina Trazendo claridade Para a nossa vida E o azeite Como símbolo Do Espírito Santo Torna a nossa vida Frutífera Porque gordura Gordura No hebraico Dá a ideia De algo farto Dá a ideia De algo abençoado Portanto Nunca seja vazio Nunca fique sem o Espírito Santo Deixe Ele inundar Deixe Ele Tomar conta Da tua vida Assim você vai brilhar Assim você vai cheirar Quem tem o Espírito Santo De Cristo Tem o bom cheiro Dele na vida Não ande fedorento Não meu irmão Deixe o Espírito Santo Te ungir Essa unção aí É para que você Possa Na verdade Ter o melhor alimento Porque o melhor alimento O Espírito Santo Traz São os ensinos de Cristo A melhor luz E claridade O Espírito Santo Traz E se você quer ter saúde O Espírito Santo Estando em você Você tem saúde espiritual Pai querido Pai Santo Abençoa teus filhos Que ouviram a tua palavra Prospera Guarda E abençoa cada um Dá vitória Dá-nos um dia abençoado E que o teu Espírito Santo Rogamos a ti nesta hora Que o teu Espírito Santo O teu glorioso E maravilhoso Espírito Santo Esteja em nós Senhor Nos iluminando Nos dando o bom cheiro de Cristo Trazendo saúde espiritual Para as nossas vidas Ser conosco Em nome de Jesus pedimos Amém Deus abençoe Amém 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 Amém